Gostoso é ficar, pra ficar é fácil, a turma tem que dar uma força. Você chega junto, como quem não quer nada, dá uma voltinha pra preparar o terreno e ataca. Mostra que é um cara esperto e aí ficou. Mas tudo que é bom, dura pouco. Tudo bem, a gente agita de novo. Alô? Agitou? É Todd. Sabor de quem agita de verdade. A sua sorte está aqui. Telecena, por apenas 50 cruzeiros. Só 50 cruzeiros reais. É Telecena. Chegou o jogo do Gugu, direto da TV para a sua casa. Fazer a mímica do filme Rock e o Lutador é fácil. Difícil é sexta-feira 13. Entre nesse jogo e mostre todo o seu talento. Jogu do Gugu, da TV, especialmente pra você. Maria Helena e Luiz Felipe, enfrentando preconceitos para viver um grande amor. Você pode imaginar o final dessa história? Acompanhe até o último capítulo, a novela Maria Helena. Que continua sendo apresentada de segunda a sábado. Das 15 para as 10, às 10 e meia da noite. Se liga, é pura emoção. E o álbum Jurassic Park. As mais espetaculares cenas do filme em figurinhas autocolantes. E mais. Uma coleção de cards com os detalhes do parque em fichas ilustradas. Grátis. Poster e um porta-cards. Colégio Naval. Início da formação do oficial da Marinha. Se você é brasileiro, solteiro, tem menos de 16 anos. O primeiro grau completo ou a primeira série do segundo grau. Venha estudar com a gente. Inscrições abertas até 13 de agosto. Procure a unidade da Marinha mais próxima para receber maiores informações. Chevrolet e Unibanco apresentam... Edson Cordeiro no Olímpia. O show do ano. Apoio Unidas Rentacar e The Time Residence Service. Você está com análise de tupir. Mas que inferno. Ah, mas existe uma santa solução. Maridrim. De nada. Xinga bastante sua rinite, sua congestão nasal. Eu adoro. Olha, o nariz pode tapar de repente. Com build de bônus. Respira aliviado. Com Maridrim. Maridrim é alívio imediato nas congestões nasais e rinites. Oh, Zouz. Programa Livre. A curtição nossa de todas as noites. Trazendo os temas e os musicais. Que vão fazer a cabeça de toda a galera. Nesta terça-feira, o Programa Livre estreia em novo horário. Logo depois da segunda edição do Aqui e Agora. E na estreia do Programa Livre, uma atração muito legal. A discussão do Programa Aqui e Agora. Desse programa tão controvertido. Não perca o Programa Livre. Programa Livre. Com Serginho Grosman. Televisão Jovem. Agora em novo horário. Nesta terça, oito e meia da noite. Logo após a segunda edição do Aqui e Agora. Dragão Jovem.